E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Galera, é o seguinte, olha só quem caiu contra a gente, mais um 7 mano. Aí lembrando do sucesso né cara, que foi o meu vídeo tiltando um 7 né, e tanto comentário positivo que teve, rapaz, quer saber? Vamos fazer uma parte 2 aí, então eu vou focar esse 7 aqui até ele tiltar nessa partida. E como eu sei que você vai se divertir assistindo esse vídeo, porque vocês gostam de ver a desgraça dos outros né cara. Então já deixa o like, pelo amor de Deus cara, tu entrou nesse vídeo e tu não deixar o like é sacanagem. Deixa logo o like aí por favor, pra me ajudar, por favor. As runas com certeza você já sabe de qual né, é ponto fraco, condicionamento, cria trilhas e a principal né, que é o pós-choque. Gente, início de game, a gente vai começar com a faíscazinha cintilante né, não é preciso você, o primeiro item ser a coroa calcinante, eu sempre digo isso, mas faz esse item de primeiro, a faísquinha, pra ajudar você no farm, entendeu? Aí depois dela você faz o... a armadura de espinhos mesmo, não tem BO não, entendeu? E como o foco é gankar o 7 né, então a gente vai fazer a rota normal, entendeu? Vou fazer as galinhas, fazer o head, aí fazer as pedrinhas e já se preparar pra ir pro gank, entendeu? Ficar analisando aí o comportamento do 7 na lane. Aí terminando de fazer as pedrinhas, eu vou aqui pra tribust que eu já coloquei essa pinkzinha de boa né, e tem outra pink ali na outra moita, e gente, agora é só esperar o posicionamento do 7, eu já pingo pro Darius que eu tô aqui pra gankar, beleza? E gente, é muito normal isso aqui acontecer ó, os caras se posicionam mal, entendeu? Eu continuei aqui porque eu sei que pra ele ter conseguido ali entrar na tribust ia demorar muito, entendeu? Porque o 7 no início do game, ele não tem tanta velocidade assim não, tá ligado? E o Darius foi, puxou, foi perfeito aqui o primeiro gank. Eu vou fazer o aronguejo e já vou esperar ele de novo ali naquela moita que tem a pink, tá entendendo? Ó, já vou ficar aqui posicionado, pingo pro Darius, pra ele fazer o chama aí né, pra atrair o 7, porque ele já vem com a fúria de titã aí, doido pra matar o cara né, quando eles morrem. E é dito e feito, se liga, eu vou mostrar na visão do 7 como ele não tem visão minha, e mesmo assim ele avança pra cima do Darius, e o Darius puxa ele certinho pra onde a gente queria. Olha só, ele não tinha visão né, não tinha feitiço nenhum e morreu de graça de novo cara. E é vacilo que a gente pega aí e se aproveita disso né mano, é bom é por isso. E acabou que ficou uma kill por minuto né, já morreu duas vezes o 7zinho. A gente termina a brasa de bama, eu faço um pouco mais de armadura e vou farmar aqui os campos do blue, entendeu? Qualquer posicionamento errado aí da botlane inimiga, a gente pode encaixar um gank aqui na botlane inimiga, certo gente? E outro detalhe, eu só não vou gankar essa área aí, porque ela já tá nível 5, e pra gankar uma área com tanta mobilidade é um pouco mais difícil, entendeu? Então já fico aqui preparado pra gankar a botlane, caso tenha uma oportunidade. Bom, não teve chance pra gente gankar a botlane, então eu desci, fiz um pouco mais de armadura, e eu percebo que o Darius tá muito avançado aqui na lane, então já pingo que eu vou tá ali fazendo a contenção dele. O que é isso? É esperar o Echo gankar. Ó, eu não tinha visão do Echo, mas eu tinha certeza que ele ia gankar o Darius, porque o Darius tava avançado. Então eu vou esperar o momento certo do Echo fazer a play em cima do Darius, e eu vou em cima do 7 pra cauterar o gank. Olha só, como dá certo, eu fui, a gente pegou o 7, depois a gente parte aqui pra cima do Echo, certo? Que ele vai tentar fugir aqui, vai flechar os caramba, eu vou cercar pelo outro lado, né? Mas o Darius já conseguiu aí o abate. Perfeito, cara! Então você tem que ter alguma visão, entendeu? Quando você vê o seu time um pouco avançado, de que talvez o jungle inimigo ele tá preparando pra fazer um gank. E você pode usar essa estratégia, né, pra fazer esses counter ganks que dão super certo, certo, cara? Eles desestabilizam totalmente a equipe inimiga, tá ligado? Porque com certeza eles vão discutir depois disso. E, cara, só dá bom, só dá bom. Então sempre espere a jogada do inimigo pra você fazer o contra-ataque, entendeu? É sempre melhor. E, galera, mesmo o 7 sendo gankado toda hora, ele continua puxando luta com o Darius, tá ligado? Ficando fora de posicionamento. E olha só como ele tá sumindo. O cara já tá muito fraco, tá valendo 200 contas. E como a gente conseguiu esse abate, eu vou voltar pra terminar a coroa calcinante. Gente, eu não vou fazer o corta-cura, né, da armadura de espinhos, porque o meu foco não tá sendo muito a botlane, que tem a Soraka, né? E como o 7 e o eco não tão com tanto dano assim, tá ligado? E não tem o que a gente fazer corta-cura, então eu vou focar no dano que a coroa calcinante dá e essa armadura que ela dá. Ó, se liga aqui. Aqui na botlane ele estava avançado e eu vou chegar simplesmente só pra defender eles, né? E fazer com que eles voltem base em segurança, pra eles não morrerem, né? Então já inibiu muito ali o eco desse gank deles e a botlane ficou de boa. E eu já vou aqui partir pro dragão. Ó, fizemos o dragão, certo? Eu já vou descer direto pro arauto pra gente fazer ele também. E, gente, tem uma playzinha que eu gosto de fazer. Tipo assim, quando eu tô indo pra uma direção, eu gosto de entrar na bust aqui e pegar alguém fora de posição. Mas como ninguém me acompanhou, né, no caso do Darius, ó, a gente poderia ter pego a Soraka, que ela já tava descendo ali, ó. A gente ia matar ela. Bom, mas como ninguém acompanhou, então eu desci. Vou fazer as pedrinhas aqui. O Darius já tá macetando ali o pobre do 7, ó. Sem respeito nenhum. E eu aqui só assistindo esse sofrimento, né, cara? Ó, pegaram minha visão. Eu gosto de dar B, fingir o B, quando eu pego minha visão assim, ó. Pra na hora que acaba a visão do inimigo, aí eu só cancelo o B pra ele pensar que eu fui base, né? Às vezes dá certo, né, cara? Eu não gosto de... É... Como é que ser... Ser previsível não, entendeu? Eu gosto de pegar os caras de surpresa. Bom, o Darius tá levando a torre ali. Eu tô o tempo todo aqui na contenção, se alguém vier pra cima dele. E a Ari veio. Olha só. E a gente vai, pega ela no tout e ela morre. Galera, é isso que você tem que fazer quando você for jogar, tá ligado? Você usar o seu aliado como isca, entendeu? Ó, usei o Darius como isca. Porque eu sabia que alguém ia vir ali porque ele tava avançado sozinho, né? Então, os caras pensam que ele tá sozinho. A gente chega, dá aquele gank maroto e ajuda aí a pegar mais um abate, né, cara? Isso é frustrante pro time inimigo e muito proveitoso pra gente. Eu vou fazer o blusinho do Echo aqui que ele tá ali em cima tretando com a bot lane, né? E é presente pra gente. Ó, voltei base, certo? A gente vai começar aí a fazer a nossa armadura de skins, né? Voltar pro game, né? Tentar aí agora analisar onde a gente vai poder encaixar um gank, alguma coisa pra encaixar aí e ver se termina logo essa partida, cara. Porque o 7 aí já tá me dando pena, velho. E, galera, eu já vou pingando ali pro Darius que eu tô ali perto dele, né? Ó, eu gosto de ficar assim, cara. Em pontos cegos, entendeu? Me posicionando sempre em pontos cegos pra que a gente pegue o time inimigo de surpresa. Aqui eu vou ficar, ó, com a minha ultimate no ponto pra quando alguém quiser tirar essa ward a gente pule, né? Porém, a gente vê aqui, ó, a Ari fora de posição e com pouca vida. Eu dou smite nela pra tirar a velocidade pra dar de down-out, né? E deu super certo. A gente conseguiu o abate. Coitada da Ari, ó, a bichinha ali, ó. A gente dá aquela zoneada aqui no 7 porque, mano, o 7 já tá aqui valendo 2 reais, entendeu? Então ele não vai avançar, não. Então eu subo aqui, né, pra dar aquela zoneada nos caras. Eles não tão me dando... Ó, o crítico da Caitlyn tá me dando 80 de dano. Então eu dou aquele joinha aqui, né, pra eles. Pra perguntar assim aí, tá tudo bem? Como é que vocês estão? Tá tranquilo? Vou saindo de mansinho, né? E vou voltar à base, cara. Porque aqui não vai sair nada, não. Olha, ó. Vou até vazei aqui pra poder a gente não entregar o ouro, né, véi? Então, voltando base, a gente termina a nossa armadura de espinhos. O 7 tá tretando de novo com o Darius. Morreu. E os caras deram surrender. Mano, é notório que quando você tilta alguém do time inimigo, isso desestabiliza totalmente eles, tá ligado? E o 7, coitado, véi. Mas é porque assim, cara, sempre quando eu caio contra 7, Aço, Ione, são os caras que eu gosto de focar, porque esses caras, quando eles morrem muito, eles tiltam, tá ligado? O cara ficou 0 barra 6. Sendo que foi 10 kills o jogo todo, tá ligado? E eles, 6 kills foram dele. Vixe, foi loucura isso daqui. Muito bom. Galera, deixa o like, por favor. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, ó, deixa like, comentário. Faz esse vídeo crescer aí pra mim, por favor. Que aí eu trago mais uma vez vídeos como esse, beleza? Valeu, valeu, falou.